Ele nos deu uma oportunidade de ser melhor, de fazer diferente do que fizemos ontem. Então vamos louvar o nome do Senhor, porque como o nosso irmão falou, aqui é tarde de milagre. E hoje tem milagre pra mim e pra tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. De repente eu me vi no túnel sem sair, ao inimigo me dizendo já não tem mais jeito. Mergulhei no mais profundo das desilusões, minhas forças se acabando me desesperei. Força do mal me oprimia pra me sufocar, foi pra mim pareci que tinha chegado ao fim. E muito angustiada a Deus me emprestei, e com lágrima nos olhos a Ele clamei. Então clamei, 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 com Jesus Cristo clamei, cheirei, clamei. No mesmo instante senti que o céu se abriu, veio de lá, aleluia, a grande ajuda de Deus. Venho do céu, a previdência esperada, venho do céu, a vitória desejada, venho do céu. O anjo forte e deslepido me libertou das caras do tentador. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Glória. Se você está tão bem no túnel sem sair, dá um inimigo tão distante te desesperar. E já pensa, meu irmão, em paz de lutar, pois não encontra mais forças para caminhar. Você tem que nessa hora clamar a Jesus, pois o mal não tem poder do que ele lutar. Nunca deixei te ouvir, amor de filho seu. Aleluia para sempre, é o nosso Deus. Então, clamei, 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 com Jesus Cristo, clamei, cheirei. Oh, Jesus. Senti que o céu se abriu, veio de lá, aleluia, a grande ajuda de Deus. Não tem mais pra dar, mas pra dar você aí também na oração. Pra dar você aí também aí com Deus. Olha, Deus. Vai orando aí. Vai orando aí. Vai orando aí que essa barreira cai. Vai orando. Eu tô sem mão, mas eu vi, vai orando melhor. Vai orando, vai. Vai orando. Vai orando. Vai orando aí, vai. Vai orando, vai. Pega a tua ligação. Pega a tua ligação, vai. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Isso. Vai orando de um povo que já tá pegando a ligação aí. Isso. Vai orando. A gente é de guerra também. A gente tem essa coisa que já tá gravada. Isso. Vai orando aí. 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 Vai orando. 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 Orar pelo Senhor, aqui a estrela que pula é a sua, aqui o primeiro lugar é teu, é teu, é teu, fica à vontade nessa tarde, joga-se o gigante por terra, a igreja orando, 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 orando. O nome do Senhor Jesus Cristo, a poder do sangue de Jesus, andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, tem um salvador, canta! Isso! Se tem mais coragem, se tem mais, abre a porta e abre a porta, é teu, vai te dar, com as fortes mãos, pode descansar, A vida é teu, vai te dar, com as fortes mãos, pode descansar, com as fortes mãos, pode descansar, com as fortes mãos, Canta, com as fortes mãos, pode descansar, com as fortes mãos, pode descansar, com as fortes mãos, Canta, desbandida A casa é tua Seja boa vida Seja boa vida Seja liberdade Seja liberdade Ele está tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará, as lutadas devem, o Deus salvador, meu Deus consegue, seja como for, Deus quer que acompanhe. Meus regras e está tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, Deus quer que acompanhe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Deus vai tocar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?